Vamos pela cara aqui. Fazemos casa aqui mesmo. Moidinho, isso é só um diário que você encontrou, mais nada. Você continuou com a mania de tentar encontrar seus pais. Os teus pais estão mortos. Você não tem história nenhuma. Encontrei-te no campo. Apanhei pena de te ver caminhando como uma aranha. Eu vou até o mar. Eu vou perguntar se faria da minha mãe. Eu vou provar a minha mãe para a minha mãe Eu vou provar a minha mãe para a minha mãe. Eu vou turningati meu Yah e eu vim. Eu vou terminando a minha mãe para a minha mãe. Peraí conveni que você encontrou em�� my mãe